E começa agora uma reportagem muito especial. Um assunto do maior interesse para os pais e para os filhos. Nós vamos mostrar como é que adultos conseguem aliciar crianças pela internet e marcar encontros, geralmente em lugares movimentados, onde ninguém desconfia. Para revelar essas táticas e ensinar você a proteger sua família, produtores do Fantástico se passaram por menores de idade. Veja agora na reportagem de Eduardo Faustino. Para mostrar como adultos conseguem aliciar crianças em salas de bate-papo, um produtor e uma produtora do Fantástico se fizeram passar por menores de idade. Os dois foram orientados por um especialista em crimes de internet, Wanderson Castilho. O primeiro que se apresenta é um tal de professor César, querendo conversa com a suposta menina de 13 anos, a nossa produtora. Qual é a sua idade? Tenho 13. Gosto de homens mais velhos? Tá sozinha aí? Abre a câmera de novo, diz o homem. Deixa eu ver você melhor, gata. Por que que eles fazem questão de abrir a webcam, a câmera? Pra ter certeza que tá conversando com quem eles acham que tá conversando. Nesse caso, uma menina de 13 anos mesmo. E aí, quando ele visualiza, pela webcam, ele vê que é a menina, a conversa começa a fluir. E aí, ele vai partir pela forma de aliciamento. Deixa eu ver o seu corpo. Levanta a blusa. Outro homem surge na tela, diz que é piloto de avião. Você iria num motel comigo? Eu entro em motel? Só tenho 13 anos. E ele, você tem vontade de fazer amor? Agora aparece um tal de Joel, 48 anos, que escreve o seguinte. Você é virgem? Sim. Gostaria de alguém mais maduro? Nossa produtora aceita marcar um encontro com Joel no shopping de São Paulo. Nossas câmeras acompanham tudo de longe. Você já namorou? Não. Você nunca foi para o primeiro lugar? Não. Já tive. Eu tenho vergonha. Não. Não. Quando lhe saem do shopping, o repórter Eduardo Faustini aborda o suposto Joel. Qualquer? Não. Coleira. Coleira? Isso. E você, sua marca em posto? Não. Não? Tá bom. O que que tem? A gente tá tomando sorvete. Mais de 13 anos. Ei, fala com a gente aqui, por favor. Ei, ei. Esse aqui é o Jonas, que se mostra bem prestativo. Que ele quer ensinar sobre sexo. Nossa produtora, que parece muito jovem e convence no papel de uma menina de 13 anos, também marcou um encontro com o Jonas, um shopping em Curitiba. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz. Esse exemplo que vocês gravaram é o... O que é a sua idade? Oito e vinte e nove. Você conheceu a sua linha de 13 anos pelo internet? Eu não sabia que ela tinha 13 anos. Acabei de encontrar ela aqui no shopping, e ela falou que queria ir numa loja aqui na frente. Mentira! O registro da conversa do Jonas na internet deixa claro que ele acredita estar diante de uma menina de 13 anos. Mas não é estranho você se relacionar com a garota de 13 anos? É estranho, e como eu sei que ela tem 13 anos agora, eu tô fora. Tô te falando que eu tô fora, eu não quero. Tô te falando que eu tô fora, eu não quero. Amizade, não sei. Ficar, não sei, não conheci ela ainda. Mas veja o que ele disse na sala de bate-papo. Você já se mostrou pra alguém? Não. Tipo, mostrar partes íntimas. Tá bom. Tá bom? Tá. Tchau. Mais uma conversa em sala de bate-papo. Um homem de 53 anos pede pra que nossa produtora ligue a câmera do computador. E brinca com um ursinho de pelúcia que aparece ao fundo. Olá, Ted. Beijinhos nele e em você também, viu? Exatamente esse é o perfil do pedócio. Ele usa a linguagem da criança e do adolescente que ele pretende aliciar. Então se a criança tem 10 anos, ele vai saber qual filme dá moda, o personagem do momento, o programa que a criança gosta de assistir, enfim, o que tá na moda, ele vai saber dialogar com a criança. Justamente porque muitas vezes ele quer se passar por criança também. Os aliciadores da internet procuram meninas e também meninos. O nosso produtor se apresenta como Tiago, 13 anos, e aceita um encontro com um advogado de 49 anos. Os aliciadores preferem encontros em lugares movimentados pra não chamar a atenção e para tranquilizar suas vítimas. O homem fala muito, joga conversa e pra seduzir faz elogios. O homem fala muito, joga conversa e para tranquilizar suas vítimas. O homem fala muito, joga conversa e para tranquilizar suas vítimas. Mas ele é precavido. Só duas pessoas não podem ficar sabendo. Nem com suas famílias não podem ficar sabendo. E convida. O único lugar que eu tenho que eu posso fazer isso, o que é, acima do governo suspeitamento total. O intuito de todos é aliciar, encontrar e manter o nosso entusiasmo. Nosso produtor finge aceitar o convite. Eles saem, mas não chegam a entrar no carro do advogado. Fim de papo. Dessa vez, o aliciador perdeu. Durante essa reportagem, registramos imagens e diálogos tão obscenos que não puderam ser mostrados aqui. Estes homens não foram identificados em nossa reportagem, porque, segundo a lei, eles não chegaram a cometer crime, uma vez que nossos produtores são maiores de idade. Mas eles serão investigados pelo Ministério Público. A procuradora Neide de Oliveira, que integra o grupo de combate à pedofilia na internet, alerta. A principal orientação que os pais devem passar para os seus filhos é não fazer amizade com estranho na internet. A criança ou adolescente não vai ter o discernimento para distinguir se aquela outra pessoa é um adulto ou é uma pessoa da idade dela. Então, o correto é, não, criança ou adolescente não pode fazer amizade com estranho pela internet. Eu não acho, em vazão de privacidade, um pai querer saber o que o seu filho faz na internet. Eu acho uma obrigação, porque o responsável pelo seu filho é o pai. Então, ele tem que saber o que está acontecendo. Se tem alguma garota que está se sentindo e tem, aconteceu alguma coisa com uma outra amiga, cara, não fica com medo. Porque a sua mãe nunca vai querer ser o mal, ela sempre vai querer ser o bem, sempre vai querer te ajudar. O aliciamento de menores de idade pela internet ou qualquer outro meio de comunicação é crime. A pena prevista vai de 3 a 8 anos de prisão. Se você quiser fazer alguma denúncia, entre em nosso site. A internet é um mundo maravilhoso. Tanto ruim quanto bom, mas é um mundo maravilhoso. Porque você consegue fazer trabalho de colégio, você pode fazer cursos pela internet, você pode ver sites interessantes de matérias, descobrir novas descobertas pela internet ou não. Então, tem que saber usar. Apenas. 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 Obrigado.